Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar Tempo perdido, amo bandido, que ele te fez Final da história, você sem rumo, mais uma vez E como o rio busca o mar, você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz Perco a cabeça, me queimo em seu fogo, eu sem juízo, faço seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar, dormo em meus braços, te faço sonhar Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mas uma vez você vai, leva um pedaço de mim